Olá pessoal, olha aí mais um resumo gastronômico mostrando a realidade, as delícias da Cuiabalia. E nós estamos aqui no Espaço Gourmet, na residência do casal Dr. Luiz Fernanda Morim e a Edna, sua esposa, que recebe aqui o resumo do dia para apresentar esse espaço gastronômico. Muito obrigado Dr. Luiz por ter sentido para a gente difundir um pouquinho da cultura da culinária da nossa terra. J. Gomes, nós que nos sentimos muito felizes de receber a equipe do resumo do dia e realmente nos desfrutar da rica culinária cuiabana. Como legítima cuiabana, nascida e criada em Cuiabá, estamos muito felizes de estar recebendo vocês aqui e desfrutar dessa nossa rica culinária. Que prazer ter você conosco aqui nessa gastronomia, Fábio. Nossa, eu só tenho que agradecer também, mais uma vez, estar aqui nesse Espaço Gourmet do Dr. Luiz Fernanda Morim, com a esposa de Edna, com você, J. Gomes. E quero mandar um abraço, primeiramente, ao Roberto França aí, que é o idealizador de estudo, né? Bom, Fábio, o que nós vamos preparar nesta noite? Hoje nós vamos preparar uma costela bovina com banana verde. Costela com banana verde? Costela com banana verde, é isso aí, J. Quais são os ingredientes que vão aqui nesse delicioso prato, que é a costela bovina com banana verde? Diga lá, mestre. Nós vamos usar aqui a costela bovina, os temperos bem simples, né? Cebola, pimentão e tomate e a banana. Muito bem, agora o mestre Fábio vai temperar a nossa costela para fazer com a banana verde. Diga lá, mestre, o que é que vai? Vou colocar o alho. Sal, sal a gosto. Uma pitadinha de pimenta do reino, para quem gosta, claro. E algumas gotas de limão. O limão realça, né, Fábio? Sem dúvida. Colocar a costela para fritar, né? Olha só o barulho! 20 minutinhos aí e dá para dar o ponto nessa costela. Lembrando que essa é a costela grossa, tá? Feito isso, vamos aos temperos. Vamos lá então, o que que você põe primeiro aqui, atenção? Vou colocar a cebola. Pimentão, né? Pimentão. Vou colocar um pouquinho de tomate. Tomate dá um realce especial. Dá uma coisinha nela. Mestre, agora falta o ingrediente principal, né? Principal, a banana, vamos? Mais ou menos que dá, assim, o nível da panela, né? Isso, isso. Aqui eu estou usando aqui para 700 gramas, mais ou menos, de costela. Estou usando aqui três dedos de banana bem cortadinho, bem fininho. Prontinho agora. Agora vamos colocar água quente, que isso aqui nós vamos adiantar o prato. E agora, o que é que você coloca para o realce final? Vamos finalizar o prato agora. Vamos colocar aqui coentro. Colocando coentro. Para dar sabor, né? Sim, claro. Esse é o coentro realça, é um realçador incrível. E agora você colocou o quê? Uma cebolinha verde, né? E aí, mas quanto tempo você acha? Aqui está pronto já. Está pronto? Está pronto. Quero estar convidando você, Jota, o doutor Luiz Fernando aqui e amigos a degustar a nossa costela com banana verde. Muito bem, pessoal. Depois de todo esse preparativo, depois de todos os temperos, é hora de degustarmos, né? E o doutor Luiz Fernando, a Edna, convidaram aqui o Gabriel Guilherme, né? Para provar com a gente essa delícia. Vamos lá, dá uma provadinha e vamos ver a opinião do convidado Gabriel Guilherme. Deixa eu ver aqui. E aí? Realmente muito bom. Está gostoso? Excelente. Doutor Luiz Fernando, vamos lá, deixa eu ver aqui, ele vai degustar. Doutor Luiz, e aí como é que está esta costela com banana verde? Uma delícia, viu? Um prato realmente que, ao meu prazer, um dos meus preferidos pratos dentro da nossa culinária cuiabana. E eu convido você que está em casa, essa delícia da culinária cuiabana, ó, para você. Doutor Luiz Fernando, vamos lá, deixa eu ver aqui, ele vai diga-era. Leiva Obrigado.